Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje no Empresários de Sucesso TV, eu vou conversar com Gerson Otto e Delton Batista. Eles são cofundadores de um movimento chamado Go On. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Olá, Daniel, prazer em estar com você. Obrigado pelo convite, um grande prazer. Prazer é nosso. Bem, cada um de vocês tem uma trajetória profissional de sucesso e agora lideram juntos esse movimento chamado Go On. Gostaria, então, que vocês contassem um pouquinho das conquistas. O Gerson, por meio da sua assessoria, que leva o seu próprio nome, Gerson Otto, assessoria empresarial, e também o Delton Batista, que é CEO da 8R Estratégia Comercial. Então, começamos pelo Gerson. Por favor, Gerson. Daniel, é um prazer estar com você e, novamente, dizer que a construção da minha vida profissional, ela teve dois momentos. Um momento inicial de construção de carreira profissional, onde isso foi feito na empresa Dudalina, onde passei por diversas áreas do setor industrial, do setor de operações, e, nesse projeto, a gente conseguiu transformar essa empresa numa das maiores referências de negócios do Brasil. Na sequência, em paralelo a esse processo, também fundamos a empresa Gerson Otto e assessoria empresarial, onde em mais de 100 empresas já desenvolvemos trabalhos no Brasil. No caso da minha trajetória, por mais de 25 anos, eu tive a oportunidade de liderar áreas de vendas e marketing, áreas de negócios, de grandes empresas brasileiras, multinacionais, Santista, Oi Telecomunicações, Grupo RBS, e consegui, ao longo desse tempo, desenvolver uma série de projetos, que se transformaram na 8R, uma empresa boutique de consultoria de estratégia comercial, focado em projetos de aceleração de negócios, de expansão de mercado das grandes empresas. Legal. Agora, nessa próxima pergunta, vamos inverter. Quem começa respondendo é o Delton. Delton, conta um pouquinho o que é o movimento Go On, que eu, inclusive, destaquei na abertura, e qual é a importância dele dentro do atual contexto complexo da economia. Inspirados numa série de movimentos internacionais, o próprio movimento que a Europa está construindo de retomada da economia, focada na economia digital e na inovação, movimentos no Brasil, como o projeto Travessia da Federação das Indústrias, que visa um processo de reorganização das forças produtivas. Então, a gente despertou para a importância de compartilhar estratégias, ferramentas, conhecimento, técnicas, que são presentes em grandes organizações, grandes empresas com as quais a gente tem familiaridade, e levar isso ao alcance das médias e pequenas organizações, que, na base, são as que respondem pelo crescimento da nossa economia. Então, esse know-how disponível para as empresas médias poderem desenvolver, expandir e gerar riqueza, e também ao alcance de profissionais, executivos, especialistas, as novas lideranças para a nova economia. Gerson? É um movimento, então, de lideranças empresariais, entidades, executivos e empreendedores, que acreditam que se deve encarar e superar as adversidades e situações da nova economia, que defende a importância do life-on-learning, conceito de aprendizado contínuo, para que pessoas e empresas se tornem mais preparadas para a retomada da economia. Profissionais que ficam distantes do desenvolvimento contínuo se tornam despreparados para enfrentar os desafios dos novos tempos. Legal. Agora, dentro daquilo que vocês têm chamado de Business Academy, o primeiro projeto do movimento Go On foi o lançamento do War Room, na tradução literal, uma sala de guerra, focado justamente nas empresas. Gostaria que vocês contassem para a gente como funciona esse programa. Em Gerson? Diante a esses novos tempos, temos uma mudança significativa, onde a indústria, o serviço, deixa de ser o centro do negócio e de todas as atenções agora são voltadas para o cliente. O comportamento de consumo passa pela maior transformação já vista. Por conta disso, entender o cliente em seus novos hábitos de vida e consumo fará toda a diferença para as empresas. Esse entendimento precisa de estudos que demonstram, através de ciência comportamental, esses novos hábitos. Para entender, é fundamental usar a tecnologia a seu favor, através de análise de dados, que demonstrem essa mudança de comportamento. Além disso, precisamos tornar única toda essa experiência de compra do cliente em todo o seu processo. Portanto, o desafio agora é de empresas e profissionais. se faz necessário analisar profundamente comportamentos e hábitos de consumo e também a experiência de compra. Para tornar a experiência de compra encantadora, é necessário estudar os processos e avaliar toda a relação de contato com o cliente que a empresa hoje já tem ou que ela ainda possa ter, de todo esse processo de compra. Então, revisitar processos, ampliar o entendimento da jornada de compra, e consumo são ações necessárias e que farão toda a diferença nesse novo momento e que estão sendo utilizadas no programa Warhol. Delton. O grande desafio nesse momento das empresas é um desafio de melhorar suas operações, a sua produtividade, a sua gestão industrial, serem empresas mais leves, mais enxutas, mais inovadoras e, ao mesmo tempo, o desafio dessas empresas de venderem mais, de conquistarem mercados, melhorarem o seu brand, a sua marca. Então, a experiência do Gerson com gestão de processos e a minha com gestão de negócios, a gente desenvolveu esse programa Warhol para, num curto espaço de tempo, um programa de 100 dias, as organizações conseguirem se transformarem e começarem uma retomada de um novo posicionamento. E também está em fase de lançamento as Master Classes, focada em pessoas e lideranças da área comercial de todo o país. É isso mesmo, Delton? É, exatamente. Como desdobramento dessa abordagem corporativa, a gente percebeu um vácuo, uma lacuna, uma demanda dos profissionais, dos novos líderes que estão procurando se reciclar, estão procurando evoluir. E com a possibilidade de você ter um acesso de conteúdo digital, nós desenvolvemos uma série de módulos, uma série de conteúdos encadeados que esse profissional, em qualquer lugar do país, consegue se atualizar com as técnicas, estratégias mais modernas de gestão de processos ou de gestão comercial. Isso é fundamental para que ele possa estar realmente competitivo e tenha um diferencial de mercado, unindo conhecimento acadêmico com práticas e melhores formas de gestão que funcionam em qualquer organização. Quer complementar, Gerson? É, o objetivo aqui agora é levar para as pessoas essas mesmas informações, para as pessoas profissionais, essas mesmas informações que grandes empresas normalmente utilizam em seu modelo de gestão e tornar agora essa informação mais democrática é um desses processos que a gente está buscando nesse momento. Gerson, aproveitando, queria saber como você observa, que leitura você faz da retomada da economia no país e, claro, o que deve ser feito na sua avaliação para impulsionar e também acelerar essa retomada? Em nossas discussões no movimento Govão, a gente tem discutido quatro pilares centrais desse processo de retomada. O primeiro dele é a esperança de que vai ter fim essa crise. Apesar do momento atual, estamos mais próximos do fim. Como em vários segmentos já se percebe uma retomada, então agora é necessário se preparar para a retomada. As empresas precisam se organizar e ter agilidade e flexibilidade. É necessário que as empresas tenham um propósito transformador, desenvolver um propósito que transforme tanto mentes e corações e que conectam todos os envolvidos, seja fornecedores, funcionários, clientes. Esse momento é necessário para criar parcerias inteligentes, parcerias de sinergias e união para vencer esse momento. Empresas não podem, de forma alguma, a se isolar. Pessoas capacitadas, ou seja, profissionais mais qualificados, farão toda a diferença nesse processo de retomada. Profissionais especializados terão cada vez mais destaque nesse novo ambiente empresarial. E aqui, conectando com o movimento Govão, que tem como objetivo de seguir em frente. Vamos nos desenvolver. Precisamos praticar o desenvolvimento contínuo de empresas e profissionais. E como último pilar, a gente está tratando muito a questão da inovação. Somente com muita criatividade, ampliar novidades, se conectar e utilizar de todos os recursos tecnológicos disponíveis, como internet das coisas, o Big Data, a computação na nuvem, a robótica, e também olhar para os processos atuais. Problemas antigos, eles precisam ser enfrentados e resolvidos nas organizações. Então, nós temos esses quatro objetivos principais, que é a esperança, o propósito transformador, as pessoas capacitadas e a inovação. Isso a gente entende que prepara agora pessoas e profissionais para trabalharem o modelo de gestão nas empresas e que ajudem a superar os desafios do negócio. E na sua avaliação, Delton, essa retomada pode ser agilizada através desses itens e pilares destacados pelo Gerson? Ou você gostaria também de destacar outros aspectos e características, muitas vezes até locais, para acelerar o processo? Eu diria que o grande plano de fundo para essa nova economia, isso vai impactar empresas, marcas e pessoas, é a ideia de um capitalismo consciente. Um capitalismo que envolva realmente todos os elos da cadeia. Onde, e a gente tem percebido isso através de uma série de posicionamentos de CEOs de grandes empresas do mundo inteiro, manifestando um olhar de que hoje o objetivo de uma organização não é apenas o lucro do acionista, mas sim o equilíbrio entre comunidade, acionista, colaborador, fornecedor, parceiro, cliente, esse olhar mais completo de uma empresa sustentável, de uma empresa cidadã. As marcas que conseguirem se conectar com as pessoas com esse olhar verdadeiro vão ser vencedoras nessa nova economia. E seguindo nessa linha, nesse seu raciocínio, Delton, diga para a gente que leitura você faz da área comercial de uma empresa? Qual a importância, a relevância desse departamento que é tão valorizado hoje em dia para o futuro das organizações? Conta para a gente. Exatamente. Para realizar esse propósito transformador, para construir essas empresas e marcas do futuro, a área comercial é decisiva. A área comercial, na verdade, é o vetor de transformação de qualquer empresa. A área de negócios é quem tem contato com os clientes, com as suas inseguranças, objeções, com as oportunidades, com a concorrência, com insights, ideias que podem alimentar, oxigenar a organização com novos movimentos. Então, existe um grande espaço, uma grande oportunidade para que esses profissionais de vendas, marketing, conectados efetivamente com o mercado, construam relações, inclusive, de cocriação, onde os clientes ajudem a construir os novos produtos e serviços das empresas. Em vez de ser a empresa levando o produto e serviço ao mercado, na verdade, uma organização que ouve o mercado, se antecipa e atende as suas necessidades. Então, a área comercial se torna o grande fator de inovação das organizações. Concorda com o seu colega, Gerson? O Delton colocou muito bem essas questões e, novamente, a importância da jornada do cliente, de todo esse processo, desde o momento da criação de produtos até o momento pós utilização do produto pelo consumidor. essa jornada inteira é extremamente fundamental e necessária nesse momento para as empresas. Então, a área comercial tem uma função extraordinária agora de trazer todo esse contato, toda essa experiência que o consumidor, que o cliente tem com o produto para dentro das organizações para provocarem as melhorias que são necessárias. Gerson, aproveito que você acabou de responder e quero questioná-lo em relação a um tema. Como os líderes de marketing ou mesmo as pessoas diretores de vendas das grandes companhias podem ser estratégicos para o sucesso empresarial? Já que você atua há tanto tempo no setor privado, já liderou grandes equipes e também grandes companhias. Conta para a gente. A área de marketing com um papel fundamental de comunicação com o mercado, de entender o que o consumidor tem esses novos desejos, essas novas necessidades que vêm surgindo. A área de marketing, então, ela tem um papel fundamental de criar uma comunicação agora tanto dos produtos como da empresa com esses consumidores. Legal. Delton, agora eu quero escutar você, já que você é craque e especialista no assunto. Na sua avaliação, como os líderes de marketing de vendas podem ser estratégicos e acabam sendo fundamentais para o sucesso de uma companhia? Existe uma frase interessante que diz que a área de marketing é tão importante que não pode ficar sob responsabilidade apenas da área de marketing. Então, o marketing no seu sentido mais amplo, no sentido da mercadológica, talvez essa fosse a melhor tradução para o português, ele vai além da comunicação. Ele tem a ver com a construção de produtos, de serviços, com relacionamento com o mercado, com o olhar da demanda, com a antecipação de necessidades, desejos, que muitas vezes os clientes nem sabem que tem. Então, esse papel estratégico, determinante, de estar proativo, de estar à frente das organizações, essa missão de vanguarda é uma prerrogativa dos profissionais de marketing de vendas nas organizações. Conversa muito boa com os Gerson Otto e também Delton Batista. Eles são cofundadores de um movimento chamado Go On. Delton, para encerrar, vamos falar um pouquinho de futuro. Conta para a gente o que vocês estão planejando. O que vem por aí? O movimento Go On tem tido uma grande aceitação por entidades associativistas, lideranças empresariais e o nosso grande objetivo agora é expandir para novas trilhas. No primeiro momento, a trilha mais urgente foi realmente de gestão de operações e de gestão comercial. É o que as organizações e líderes precisam no momento. No futuro próximo, levaremos conteúdos de educação financeira, desenvolvimento pessoal, inovação, novas tecnologias, realmente criando um ambiente de compartilhamento de conhecimento. Conhecimento só faz sentido quando compartilhado. Com certeza. Essa frase é incrível. Eu assino embaixo. Concordo. Gerson, adianta alguma coisa que vem por aí que vocês podem adiantar? Como o Delton comentou, essa questão do conhecimento, além de o programa estar focado em profissionais já dentro das empresas, ou seja, as empresas no meio empresarial, a gente também tem a vontade agora de levar todo esse conhecimento também para as pessoas. Então, a ideia é construir uma trilha de capacitações que consigam desenvolver pessoas que busquem seu autodesenvolvimento na busca de novos conhecimentos. Olha, gostei demais da entrevista, gostei demais da entrevista, informações importantes trazidas por vocês dois, certamente a gente espera que o país consiga entrar numa trilha de retomada muito ágil para que o país consiga de fato se reerguer diante desse problema gigantesco que foi a pandemia do novo coronavírus. Então, eu agradeço demais a participação de vocês dois e sintam-se convidados para outros programas empresários de sucesso. Gerson e Delton, muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Eu conversei aqui com Gerson Motto e também Delton Batista. Eles são cofundadores de um movimento chamado Go On. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Gerson Motto